Olá, bem-vindos a mais um programa fechamento, este que é um programa especial porque é o último programa do ano, depois nós daremos a vocês todos que nos acompanham com muita energia, com muito carinho, com muita fidelidade, daremos duas semanas de folga para vocês fazerem coisas melhores, aproveitarem o Natal, o Ano Novo e também se afastarem um pouco da gente, das nossas caras, toda semana, discutindo esses temas que a gente é obrigado a discutir, porque o Brasil nos obriga a fazer isso, além de discutir esses temas, o Brasil também nos obriga a beber de vez em quando, então a camisa que eu comprei antes de sair do Brasil, o Brasil me obriga a beber. A gente tem vários assuntos para tratar hoje, obviamente uma semana muito agitada, a começar pela essa estranha operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra o presidencial do Ciro Gomes e o seu irmão Cid Gomes, por supostas irregularidades, desvios, na construção do Castelão, no Ceará, que foi um dos estádios da Copa de 2014, uma operação que dividiu um pouco a Polícia Federal, a cúpula achou que ela tinha um caráter lavajatista, alguns delegados experientes disseram que não, não foi uma ação política, o Ministério Público, em princípio foi contra a busca e apreensão na casa do Ciro Gomes e no Cid Gomes, aparentemente o delator dessa história não cita diretamente o presidenciável, o Ciro Gomes recebeu um apoio do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma e num momento raro nos últimos tempos, porque na verdade o Ciro Gomes só tem mandado pedras em direção ao ex-presidente Lula, dessa vez eles trocaram num certo carinho, o Ciro Gomes falou, nós democratas precisamos estar unidos, então é um dos pontos que eu quero discutir, nós todos vamos discutir nesse programa aqui, que é justamente se isso não reabre uma possibilidade de conversa entre o Ciro Gomes e o Lula, que são um dos temas que a gente vai tratar, e também em relação a essa operação eu diria ainda mais um ponto, a mídia se comportou decentemente, eu diria, não embarcou completamente na história, ouviu o outro lado, colocou em dúvida a operação, deu espaço para todo mundo para falar, fez o que a mídia, os meios de comunicação precisam fazer, e a dúvida que a gente tem é se esse é um comportamento que vai perdurar daqui para frente, ou seja, a mídia aprendeu alguma coisa com tudo, todos os erros que foram cometidos durante a operação Lava Jato, a mídia que foi 100% Lava Jatista, estava fechada 100% com Moro, fechou os olhos para todas as irregularidades, se aprendeu alguma coisa com tudo que aconteceu na Lava Jato, ou se será apenas um álibi, né, para no momento crucial no ano que vem, em meios das eleições, não voltar a se comportar como se comportou na operação Lava Jato, isso também é um dos temas que a gente vai discutir, nós temos também aí, que é a capa da revista, o Cacá vai nos mostrar que essa disputa, vamos dizer assim, é uma disputa de irmão, uma disputa fratricida entre o Lava Jatismo e o Bolsonaro, que é um embate cada vez maior entre o Moro e o Bolsonaro, os dois ali numa briga, numa tentativa do Moro, na verdade, de ver se cresce a ponto de substituir o Bolsonaro na disputa com o Lula, o Moro, que já que a gente falou da mídia, é nesse momento o candidato da mídia, a mídia ainda não embarcou 100%, mas quer ver, quer testar o Moro para ver se ele vai ser capaz de substituir o Bolsonaro, instituir um bolsonarismo sem Bolsonaro. A gente também teve essa semana a história da volta das rachadinhas, né, depois do Supremo ter anulado as provas usadas nas investigações contra o Flávio Bolsonaro, que fizeram as investigações recuarem para o início, o Ministério Público do Rio de Janeiro voltou a apresentar novas denúncias, ou novas provas, novos indícios, né, e segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a ex, a segunda esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Valle e o Guilherme dos Santos Hudson, que foi um colega do Bolsonaro da Academia Militar, participavam do esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, isso explodiu essa semana, lembrando que tanto o Bolsonaro foi convocado também pela Polícia Federal para depor no inquérito que investiga os ataques ao TSE, quanto o Renan Bolsonaro, o filho 04, também foi convocado a depor naquele inquérito sobre supostas vantagens indevidas que seriam, teriam sido pagas por empresários para arrumar reuniões no Palácio do Planalto, ou seja, o Renan Bolsonaro teria intermediado reuniões e teria recebido regalos presentes para fazer, porque esses empresários tivessem acesso ao Palácio do Planalto, né, ali as proximidades do presidente Bolsonaro. A gente também teve, além de tudo, esse discurso do general Heleno, que disse numa, durante um curso, né, de treinamento dos agentes ABIN, ele disse que toma Lexotan duas vezes por dia para não incitar o Bolsonaro a tomar medidas mais drásticas contra o Supremo, o Supremo que, segundo ele, é um uma fala golpista, mais uma fala perigosa, no momento também que o TSE fez um movimento, também vamos discutir isso hoje, o TSE fez esse movimento de colocar um general, que foi do governo bolsonarista, para ser diretor-geral do TSE, e a gente vai até discutir isso aí, eu continuo ainda abismado com o poder, o medo que os civis têm dos militares, assim, em qualquer lugar do mundo, você, diante de uma ameaça golpista, assim, sempre parando no ar, você vai instalar um general para ver se não tem golpe. No fundo, todo mundo aí, esses todos deveriam estar na cadeia, nessa altura do campeonato, estariam em países se não fosse o Brasil, mas o Brasil tem essa tradição, os militares aqui impõem um medo, também porque não foram julgados, não foram condenados, seus atos não foram levados aos tribunais, seus atos durante a ditadura, então, portanto, eles ainda se sentem confortáveis para fazer esse tipo de ato, e me impressiona que os civis aceitem isso e temam o poder militar, esse é um dos grandes problemas da dificuldade do Brasil de ter uma democracia real. A gente também teve aí, não vou me alongar muito mais, mas saiu hoje o resultado do Datafolha, segundo o Datafolha, Lula tem, nesse momento, 48% dos votos, das intenções de votos, e venceria no primeiro turno a soma dos demais candidatos dá 38%, o Bolsonaro tem 22%, o Moro, o candidato da mídia, tem 9%, o Ciro Gomes aparece com 7%, estão tecnicamente empatados, e o Datafolha também aponta uma consolidação do eleitorado do Lula e do Bolsonaro que dificulta o caminho da terceira via. Mais de um terço do eleitorado, na pesquisa espontânea, aponta Lula como seu candidato, e 18% apontam o Bolsonaro. Então, esse também é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Para falar de todos esses assuntos, a gente tem um convidado hoje especial, que é o cientista político, professor da Fundação Vitúrio Vargas, Cláudio Couto, também colunista de Carta Capital. Também não, vamos inverter. Ele é colunista do Carta Capital e também professor da Fundação Vitúrio Vargas. Professor Cláudio Couto, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado pelo convite, Sérgio. Prazer estar aqui. Boa noite, boa noite a todo mundo. E, obviamente, eu divido esse programa aqui com muita honra com o Rodrigo Martins, editor executivo, liderança da Vila Coacuá, futuro prefeito da Vila Coacuá, que a Vila Coacuá, obviamente, engloba a grande São Paulo. Então, Rodrigo, bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. E Fabíola Mendonça, lá do Recife, também participando desse programa. Fabíola? Boa noite, boa noite, Sérgio, boa noite, Rodrigo, boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito bem. Professor Cláudio Couto, eu vou começar, então, pelo início dos assuntos que eu listei aqui. E eu queria saber, assim, o que lhe pareceu essa operação contra, essa busca e apreensão contra o Ciro Gomes e o Cid Gomes? Antes do senhor responder, eu só queria lembrar aqui que quem nos está assistindo pode mandar perguntas. Eu, na medida do possível aqui, as farei durante o programa. Mas, professor, como é que o senhor viu essa operação da PF contra o Ciro Gomes? Olha, Sérgio, acho que é uma operação que, de certa maneira, segue aquele mesmo estilo de operações que nós vimos antes durante a Lava Jato, uma operação espetaculosa, que busca chamar a atenção de maneira muito grande para ações que afetam agentes públicos, e, no caso, agentes políticos, que causam imensa estranheza por razões que eram as mesmas que nós víamos na Lava Jato, como, por exemplo, você fazer uma busca e apreensão sem, nesse caso, com um prazo muito dilatado em relação à ocorrência dos fatos. E aí a gente poderia imaginar se, tanto tempo depois, alguém ainda teria em casa provas que pudessem comprometer essa pessoa em relação a esse fato que já vem sendo investigado há muito tempo, de tanto tempo antes. Busca e apreensão, quando você tem uma investigação, teria que acontecer rápido. baseada numa delação que é ela mesma alvo de problemas, e em cima de um pré-candidato à presidência da República. Me parece que é um ato muito mais motivado por essas formas de agir politicamente que orientaram também a Lava Jato, do que por alguma coisa que se justifique no âmbito dessa operação, e por todas as razões que foram sendo reveladas. Porque o próprio Ciro Gomes não tem nenhuma relação direta com os eventos que estão sendo investigados, construção do Estado, ele não estava por ali, ele é parente do governador, irmão do governador, mas daí vai uma distância da responsabilização efetiva, tem essa questão do tempo, tem essa questão de que ele ocupa ali um espaço de votos que talvez sejam úteis para outros. até não sei se são tão úteis assim para o Bolsonaro, não acho que o voto do Ciro vai para o Bolsonaro, talvez vá para o Moro, e justamente foi no período do Moro como juiz da Lava Jato que nós vimos operações dessa natureza acontecendo, e muitas delas por meio da Polícia Federal, exatamente como aconteceu agora. Então, me parece que é uma ação muito mais de motivação política do que algo que se justifique pelas razões investigativas e pelas razões judiciais que possam estar envolvidas no caso. Eu vou pedir só licença rapidamente ao Rodrigo e à Fabíola, antes de vocês fazerem as perguntas. Eu só queria complementar com uma questão. Professor, nesses meses todos a gente viu aí uma dissociação entre o Ciro e o PT. Isso já vinha desde aquela mágoa das eleições de 2018, que culminou na viagem do Ciro a Paris. Tinha um afastamento crescente, mas desde que ele se aproximou do João Santana, o Ciro ficou muito mais belicoso em relação ao Lula e ao PT. O Lula, como está em uma posição muito confortável eleitoralmente, tem sido muito magnânico desde sempre e evita a briga. Mas o Ciro estava basicamente apostando numa crítica ao Lula e ao PT para ver se capturava esse voto antipetista, antes inclusive da chegada do Moro. O Moro agora entrou no jogo, tumultuou. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O senhor acha que esse episódio, depois das manifestações não só do Lula, da ex-presidenta Dilma, de vários dirigentes do PT, do Guilherme Boulos, e a retribuição do Ciro, dizendo que nós, democráticos, devemos nos unir, sobre alguma chance de uma retomada de conversa entre essas duas candidaturas, na verdade, tem muito mais pontos em comum do que de divergência. E, dois, se o Ciro, que estava nessa atuada, entendeu, ou teria entendido qual é o perigo real, ou seja, o inimigo de fato? Ou o senhor acha que daqui a pouco voltará a ser como antes, essa disputa, e o Ciro sendo muito agressivo em relação ao PT? Olha, espaço para isso se criou, se criou uma oportunidade para que isso acontecesse. O problema é o próprio comportamento do Ciro, que, convenhamos, não é de agora, é um comportamento dele ao longo de toda a sua trajetória política. Se a gente for lá atrás, numa das primeiras vezes que ele disputou a presidência da República, no caso, em 2002, quando foi questionado a ele qual era o papel que a sua esposa desempenhava na campanha, porque ela estava sempre presente ali com ele durante a campanha, ele deu uma declaração horrorosa, dizendo, ah, o papel dela é dormir comigo. Isso foi um desastre, isso produziu efeitos muito negativos para a campanha do Ciro naquele momento, agora mostra o perfil do candidato. E ele foi, ao longo de toda a sua vida, dando outras declarações dessa mesma natureza, outras demonstrações de ser uma figura muito agressiva e muito belicosa. Acho que isso tem menos a ver com uma concepção autoritária da política, nem acho que Ciro seja alguém ideologicamente autoritário, não é isso, mas tem a ver com uma personalidade iracunda, com uma dificuldade muito grande de se controlar, de lidar com o contraditório, de saber, inclusive, como se relacionar com adversários e até com aliados políticos. Eu acho que esse é o grande problema que marca toda essa carreira do Ciro. E acho que até por isso, e pelas mágoas, pelo ressentimento que ele demonstra ter em relação à forma como se construíram as alianças em 2018, quando o PSB foi afastado dele e não apoiou o PT, mas também não apoiou o Ciro, ele foi alimentando esse ressentimento que culminou, como você bem lembrou aqui, naquela viagem para Paris, na ida para Paris, no segundo turno. Claro que o Ciro sozinho não teria condições de mudar o resultado da eleição, mas não é disso que se trata, se trata de um gesto, se trata de marcar a posição, de mostrar de que lado está e da preocupação que se tem com o tipo de decisão que ia ser tomada ali, de elegião fascista ou elegião democrata. Simples assim. E se fosse o Ciro, a mesma coisa valia se fosse ele no segundo turno. Seria o caso de elegião fascista ou elegião democrata. Enfim, mostrou ali já o ressentimento, o descomprometimento, aquele ato já é um ato de agressão, ele veio se repetindo durante muito tempo e, claro, nessa eleição, parece que ele escolheu como estratégia dinamitar as suas relações com a esquerda atacando o PT. Talvez acreditando que com isso ele pudesse conseguir o voto do eleitorado mais à direita, eleitorado mais ao centro, o antipetista. Me parece que ele vai ficar sem as duas coisas. Ele queimou os canais que ele tinha com a esquerda e, ao mesmo tempo, não criou laços de confiança com a direita ou mesmo com o centro. E aí fica naquele pouquinho de voto que ele tem até agora, como a coisa dependendo da pesquisa, cada uma tem dado um número, mas sempre girando ali em torno dos 6, 7%. Nunca muito mais ou muito menos do que isso. Agora, isso, claro, é menos do que ele obteve historicamente nas outras eleições. E acho que ele tem muito pouco espaço para crescer. Tem espaço para dar um passo atrás e se redimir? Espaço tem. Agora, ele quer fazer? No dia de ontem mesmo, o Ciro se viu metido numa contradição imensa. Porque numa entrevista que ele deu na parte da manhã, se não estou enganado, foi uma entrevista ao Datena. Ele disse que o Lula era um assaltante e à tarde, quando ele foi dar uma entrevista no UOL e foi confrontado pelo jornalista que o entrevistava, o Tales Faria, se eu não estou enganado também, diante da manifestação de solidariedade do Lula para com ele, da Dilma para com ele, ele falou, não, nunca chamei o Lula de ladrão. Eu falei, como? Não, hoje de manhã eu só chamo ele de assaltante. Não, ladrão eu não falei. Como se fosse uma questão de qual é a palavra exatamente usada. O problema não é a palavra, o problema é o sentido que ela tem. E, de novo, ele atritou e aí foi tentar consertar o que disse na manhã à tarde. Então, essa contradição, me parece, piora ainda mais o quadro dele. Não bastasse queimar pontes, não bastasse não construir laços, não bastasse passar para o eleitorado essa imagem de uma figura destemperada, ele agora começa a cair em contradição. Talvez, o caminho mais sensato para ele seria uma tentativa de reconstrução desses vínculos com o setor político ao qual ele teve vinculado ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos. Eu acho que isso faria muito mais sentido. E, pior, já sinaliza, pior para ele, já há sinalizações de que talvez seu partido opte por isso. Tem aí a declaração do Carlos Lupe dizendo que se o Ciro não se viabilizar é preciso pensar numa outra alternativa. E tem gente saindo do partido, tem um desembarque do PDT. Hoje, por exemplo, a gente viu o caso do Túlio Gadelha, que é um deputado importante na região nordeste do país, que teve uma boa votação, que era alguém que marcava a posição do PDT no estado de Pernambuco. O PDT é forte no Ceará, evidentemente, pela família dos irmãos Gomes, mas Pernambuco não tinha tanto espaço e o Túlio Gadelha abria esse espaço e saiu do partido para ir para a rede. Então, veja, você tem aí um partido que vai se enfraquecendo, vai ter ainda a defecção daqueles que aderiram ao bolsonarismo, votaram com o Bolsonaro em questões importantes no período recente, e um candidato a presidente que, além de criar atrito para todo lado, tem 5%, 6%, 7% dos votos. Então, eu acho que a situação para o Ciro é difícil, talvez fizesse muito mais sentido ele buscar uma aliança com o seu campo político, seu campo político de origem, pelo menos de origem recente, vamos colocar assim, mas, sabendo o temperamento do Ciro, não sei se ele vai optar por esse caminho, acho que ele vai e talvez tentar insistir nessa candatura o máximo que puder. Agora, professor, você falou assim da dificuldade que o Ciro tem de crescer, e o Moro, com todo o apoio que ele tem de amplos setores da mídia, ele pode crescer o suficiente a ponto de desbancar o Bolsonaro e chegar em um eventual segundo turno? Olha, Rodrigo, eu acho que poder pode, eu acho que tem espaço para isso, primeiro porque, diferentemente do Ciro, que já foi candidato a presidente, contando essa vez agora, quatro vezes, quer dizer, a quarta campanha da presidência que ele disputa, o Moro é candidato de primeira viagem, é uma figura evidentemente conhecida nacionalmente, por conta da exposição que ele teve durante a Lava Jato, depois como ministro do Bolsonaro, mas nunca foi candidato, então o eleitor considerar a ele como um candidato presidencial é um elemento novo e isso sempre abre espaço maior para crescimento, não quer dizer que esse crescimento vai se concretizar, mas eu acho que ele tem mais espaço do que tem o Ciro pelas razões que eu acabei de mencionar, há ainda possibilidade do eleitor pensar sobre escolhê-lo como candidato, acho que no caso do Ciro, o eleitor já teve várias oportunidades para pensar, acho menos provável que agora ele mude de opinião, essa é uma questão, agora, o Bolsonaro tem a máquina do governo na mão, ele tem um eleitorado aparentemente cativo que gira em torno dos 20% dos eleitores, que é difícil que caia abaixo disso, pelo menos são os dados que nós temos até agora, se isso mudar, evidentemente o quadro se altera por completo, mas até agora ele tem mantido esses 20% de maneira muito resiliente, acho que isso é importante dizer, e o Moro teria que crescer nesse campo, nesse campo da direita, roubando votos do Bolsonaro, tirando votos dos outros candidatos que se apresentavam aí na assim chamada terceira via, para ficar entre Lula e Bolsonaro, e aí mais uma situação que pioraria, claro, se isso acontecer, a condição do Ciro, se Moro crescer, agora, ele tem que crescer nesse espaço, a gente tem quase um ano até a eleição, vai dez meses, vamos colocar assim, é muito tempo ainda, muita coisa acontece, historicamente, as eleições começam a ganhar sentido a partir de agosto ou julho, que é quando realmente o bloco é posto na rua, e aí você vê, por exemplo, os gráficos das pesquisas apresentando maiores variações, a diferença é que desta vez a campanha começou muito cedo, nós temos uma campanha que é atípica sobre esse ponto de vista, é claro que sempre se fala em campanha antes, mas uma campanha tão enfática por parte de vários candidatos como nós temos agora, isso é uma relativa novidade, e aí também começa a antecipar as decisões dos eleitores, uma das pesquisas que saiu nesses dois últimos dias, eu acho que foi a da CNT, ela mostra que tem muita gente já com o voto decidido, pelo menos dizendo que já tem o voto decidido, claro que a pessoa pode mudar de ideia em relação a já ter o voto decidido ou não, mas já mostra uma certa convicção de um eleitor de o que mais ou menos vai fazer no ano que vem, então vai se reduzindo o espaço, mas, de qualquer modo, eu aposto que tem muito mais espaço para mudança nesse campo da direita, onde tem muito mais gente disputando, tem um governo sofrendo erosão, mas ao mesmo tempo lançando mão de expedientes que podem aumentar a sua popularidade como auxílio emergencial, como eventuais obras no último ano, tudo isso conta, e do outro lado, nós temos o candidato também sobejamente conhecido, que me parece que também tem uma posição muito cristalizada, porque o que vale para os outros vale para ele, só que ele está num momento muito bom, o Lula, num momento em que, enfim, todo mundo sabe dos seus defeitos, todo mundo sabe das suas qualidades, sabe quais seriam os seus pontos fracos, é difícil que diante disso haja tanta variação daqui até a eleição, não tem muita coisa nova a se dizer a respeito do Lula que já não tenha sido dita nos últimos 10 anos, pelo menos, estou falando quando começa essa campanha muito forte anti-PT, então, eu acho pouco provável que mude até o ano que vem, acho que já está, para usar a expressão do pessoal do mercado financeiro, já está precificado, ou seja, o Lula já está com, tem provavelmente uma avaliação muito consolidada no eleitorado, quem pode crescer é aquele que ainda não tem, e eu acho que desse ponto de vista como candidato à presidência, essa figura é o Moro. Eu queria fazer uma pergunta, professor, falando até um pouco mais na história eleitoral do Brasil, a gente foi em 2002, naquela eleição de Lula e Serra, teve uma operação bem parecida, que foi a Operação Lunos, contra a Rosiana Sarney, que era a segunda colocada, e foi, inclusive, um escândalo, um escândalo midiático, que a mídia cobriu em tempo real, como aconteceu com Lula, com aquela condução coercitiva de Lula também, que foi transmitida pela mídia em tempo real, e aí Rosiana sai da disputa depois do desgaste todo, e Serra termina assumindo que ele estava lá atrás, assume e vai para o segundo turno com Lula. Esse tipo de evento é comum, o senhor acha que é possível acontecer mais eventos dessa natureza até a eleição ano que vem, porque a gente, como o senhor falou, tem ainda dez meses pela frente, muita coisa pode mudar, o cenário hoje é muito favorável para Lula, ele ganharia até no primeiro turno, mas o senhor acha possível algum movimento da classe dominante para criar algum evento que possa prejudicar a candidatura de Lula, ou de outro candidato, mas sobretudo de Lula, que é na frente das pesquisas? Eu acho, eu acho que é bem possível, inclusive porque nós sabemos que, sobretudo no caso da Polícia Federal, e essa ação contra o Ciro começa por iniciativa de um delegado, o próprio Ciro Gomes falou que o delegado teria induzido o juiz a erro para autorizar a ação que ocorreu ontem. A gente sabe que existe na Polícia Federal uma disputa política interna, o bolsonarismo está procurando ter o controle da Polícia Federal, inclusive com ali um diretor-geral da Polícia Federal que é o que parece é um serviçal do bolsonarismo, é isso que ele tem demonstrado até agora, inclusive com essas demissões, afastamentos de delegados e de outros agentes que não agem da forma como o governo gostaria que agissem, ou seja, a seu favor, é disso que se trata, mas ainda assim há espaços ali em que podem ser, digamos, não só preenchidos, preenchidos eles já estão, mas eles podem criar oportunidade para que outras facções dentro da Polícia Federal eventualmente vinculadas a certos atores políticos hajam em prol desses atores. Por isso que eu acho que esse caso aí da busca e apreensão contra o Ciro Gomes e a sua família, a quem isso favorece? Favorece, eu diria, muito mais ao Moro do que ao próprio Bolsonaro. E ao favorecer o Moro eu poderia me perguntar, será que seriam setores da Polícia Federal próximos ao Moro que tiveram motivação para ver isso? É uma desconfiança que faz sentido a gente ter. E não seria o caso de pensar que outros atores também vinculados a determinados setores políticos não poderiam agir contra outros candidatos e aí eventualmente contra o Lula também? Perfeitamente possível. E acho até que nem o Bolsonaro está completamente imune a isso. Porque ele não controla a polícia inteira. Há investigações que podem se não recair diretamente sobre ele sobre membros da sua família. E a gente sabe que isso acaba atingindo o presidente. Porque ele tem foro especial mas os outros não tem. Enfim, eu acho que há um risco sim grande de nós termos essa instrumentalização de investigações policiais e de ações judiciais até o ano que vem com vistas a influir na disputa eleitoral. Entre nós, isso já aconteceu muito nos anos recentes. Você falava aí do caso da condição coeristiva do Lula, aquele depoimento que ele teve que dar no aeroporto. Aquilo foi evidentemente obra do Moro para produzir aquele espetáculo. O Moro, claramente, o próprio Dallagnol, nunca esconderam isso, de que ações espetaculosas são importantes para criar apoio na sociedade e as suas ações. E, claro, enfraqueceu seus adversários eleitorais e políticos. Por que o Moro solta aquela gravação da conversa do Lula com a Dilma que nem poderia ter sido feita e muito menos divulgada por ele de modo a produzir um estardalhaço imenso impedir a nomeação do Lula ao ministério e, digamos, precipitar de vez o impeachment da ex-presidente Dilma? Por que isso? Porque ele interessava partidariamente. Tem um vídeo bem ruimzinho do Moro que anda circulando por aí, que ele fala, ele rebate afirmações do Lula sobre a Petrobras e tudo mais, em que ele deixa muito claro o alvo dele focado no PT. E aí, claro, que a gente imagina que se isso ocorre agora, por que será que não ocorria antes? Não ocorria, é que não era declarado abertamente, porque não podia, ele era juiz, ainda que não se comportasse como tal. Agora, como candidato, se comporta de forma aberta, mas certamente ainda tem vínculos na Polícia Federal, como outros vão ter. Então, eu acho que esse tipo de ação ocorrer até lá é algo altamente provável e muito preocupante, muito perigoso. E não só na Polícia Federal. A gente tem atores aí que a gente sabe tem vínculos importantes com polícias nos estados. A gente vai ter uma eleição que também vai ser uma eleição importante no nível estadual. Eleição para governador, as eleições de deputado, senador, ocorrem no âmbito estadual. Enfim, a gente pode ter ações das polícias civis e principalmente polícias militares que podem produzir interferências na eleição do ano que vem. Eu não descartaria nenhum desses cenários. Professor, o Carlos Almeida que está nos assistindo, ele justamente perguntou isso. Eu vou responder um pouco, mas eu queria fazer essa pergunta para o senhor ser um pouco mais assertivo. Ele pergunta se o senhor acha que quem teria dado a ordem para essa operação contra o Ciro Gomes, se foi a ala lavajatista ou a ala bolsonarista da Polícia Federal? Olha, eu acho que foi... Eu não sei exatamente, mas eu tenho um palpite que é baseado no que faz sentido, ou seja, quem é que ganharia com isso? Eu acho que, honestamente, não seria o Bolsonaro, seria o Moro. Então, eu imagino que uma ação como essa aqui é absurda do ponto de vista daquilo que a justificaria. Ela tem muito mais a ver com interesses lavajatistas, ou seja, de beneficiar o candidato lavajatista na eleição presidencial, do que beneficiar qualquer outro. Então, eu suponho que possa ter sido algo de iniciativa de simpatizantes da candidatura do Moro. Presumo, mas não tenho como afirmar isso categoricamente. Agora, professor, a gente teve também um anúncio essa semana da saída, da desfiliação do Alckmin e do PSDB depois de 30 anos. E eu queria só lembrar uma história aqui. Quem acredita em Deus, é religioso, costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não sei se nesse caso ele escreveu por linhas tortas, escreveu linhas tortas por linhas tortas, escreveu torto por linhas tortas, sei lá o que dizer sobre isso. Mas eu queria só lembrar a sequência da história do Alckmin e no ponto que está chegando que era o seguinte. Quem levou o Alckmin para o PSDB foi o Mário Covas. O Mário Covas que era talvez o mais democrata e o mais à esquerda da cúpula do PSDB, dos grãos tucanos. Ele, por exemplo, foi o Mário Covas que impediu que o PSDB embarcasse no governo Collor antes do impeachment, que era um desejo, por exemplo, do Fernando Henrique. O Mário Covas que teve vários atos também importantes tanto nas diretas. Apesar daquele discurso lá do choque do capitalismo na eleição de 89, que inclusive foi escrito por um diretor da Globo, ele sempre teve uma história. E aí trouxe o Alckmin, o Alckmin, que é um político ligado ao Opus Dei, um médico do interior de São Paulo que fez um governo que os paulistanos, ou pelo menos os paulistanos da elite gostam, que é um governo que você não sabe exatamente o que era. mas sempre foi o picolé de chuchu. E veja bem, por essas linhas tortas, talvez escritas tortamente também, ele agora tem a grande chance de ser o vice numa chapa com o Lula e fazer a conexão no fundo que sempre se pensou lá atrás, que é o do PT com o que... a ideia que se tem do PSDB, que o PSDB também nesse momento virou uma espécie de grupo organizacional do Dória, poder até mudar de nome, deixar de ser PSDB, virar lead, virar o partido chamado lead, que é basicamente o PSDB esse todo. Mas assim, eu enrolei bastante, a minha pergunta é a seguinte, porque eu também li hoje falando assim, o Lula ganha mais com o Alckmin do que o Alckmin ganha. Mas vamos dar uma pergunta objetiva, então. Primeiro, o senhor acha que é realmente uma boa jogada para o Lula ter o Alckmin como vice? Segundo, alguns cientistas políticos acham que isso garantiria, daria uma grande chance do Lula ser eleito no primeiro turno, o que nunca aconteceu com o candidato do PT. Como é que o senhor vê essa aliança? Um, ela, não só do ponto de vista eleitoral, mas depois pensando também na, durante o governo, ou seja, nos arranjos para o governo, o que o PT, por exemplo, teria que entregar ao Alckmin para ter esse vice, para ter essa posição, e vice-versa também, o que o Alckmin teria que aceitar para fazer parte disso? Bem, vamos lá, vamos primeiro, faz sentido ter o Alckmin, né, você colocou, né, eu primeiro colocar o seguinte, bem, quem seria um provável vice do Lula nessa eleição? Acho que seria um vice, no mínimo, parecido com os vices anteriores do PT nas outras eleições, né, foi o José de Alencar, nas duas eleições do Lula, um político mineiro, mas que era, sobretudo, um grande empresário do setor têxtil, que entrou na chapa do Lula por via do PL, esse PL do Valdemar da Costa Neto ao qual o Bolsonaro se filiou, e que já era do Valdemar da Costa Neto naquele momento, e depois, né, o, 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 o Zé de Alencar foi para o PRB, o Republicanos, Partido da Igreja Universal, que também está com o Bolsonaro. Alckmin é melhor que o José de Alencar? Se a gente comparar, não exatamente Alckmin com o José de Alencar, pessoas físicas, mas a gente entender Alckmin como político, um político desse PSDB que você descreveu aí, que, enfim, foi formado lá atrás pelo Mário Covas, o Alckmin está até nas primeiras, no momento de fundação do partido, ele já está lá, eu acho que Alckmin e aquele campo político que ele expressa são um ganho em relação ao Valdemar da Costa Neto, seu PL, e a Republicanos, e a Igreja Universal. Acho que, desde o ponto de vista, é um ganho. Consequentemente, é menos complicado, talvez, do que fazer aquela aliança. A mesma coisa se a gente pensar no Temer e o PMDB é repressado por ele, que também, entendo eu, tem esse mesmo perfil. Então, ideologicamente, não acho que é um problema quando a gente entende o que foram alianças anteriores, que foram alianças menos densas, até do ponto de vista de ter alguma ideia de país, o PSDB tinha alguma ideia de país e o Alckmin estava nesse bolo, do que comparado aos outros. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Segunda, esse mesmo PSDB, do qual o Alckmin provém, o PSDB atual, acho que você colocou muito bem, o PSDB atual é uma casca, apenas. É uma casca sem miolo. Aquilo que era o PSDB original, simplesmente, já não existe mais há um bom tempo. E o Dória está sacramentando esse processo, o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, esses cabeças pretas, como se chama em comparação aos fundadores do partido. Mas, enfim, esse partido, na sua forma original, ele foi um competidor férreo do PT em vários momentos, mas também foi um partido próximo do PT em vários momentos. Houve atuação conjunto em certas situações na Constituinte. Esse mesmo PSDB teve no palanque do Lula, no segundo turno, em 1989, contra o Collor, é bom lembrar disso. E estavam lá Fernando Henrique, Serra, Mário Covas, estavam todos ali, não me lembro se o Alckmin esteve ali também, não lembro dele no palanque, mas esses outros todos. E Montoro estava ali também no mesmo palanque com o Lula. E, enfim, e assim como depois teve uma recíproca do PT no apoio ao Covas contra o Maluf numa eleição no estado de São Paulo. Ou seja, existia uma certa aproximação, apesar de serem adversários. Não são bichos completamente estranhos. Também estavam juntos na campanha das diretas. Não era ainda o PSDB, mas aquelas lideranças que depois criaram o PSDB também estavam nos palanques das diretas. Então, eu diria, tem uma série de pontos em comum aí que eu acho que são importantes e que fazem sentido numa aproximação dessa natureza. O que o Lula ganha? Ele ganha, simbolicamente, sobretudo, sinalizando para a sociedade que ele é um político capaz de produzir uma união entre divergentes. de fazer um governo amplo, de produzir, sobretudo, um governo que se aproximaria de uma grande coalizão ou de um governo de um não nacional no momento que o país vai precisar ser reconstruído. Porque o Bolsonaro está destruindo tudo. O Brasil vai sair devastado do governo Bolsonaro como um país que sai de uma guerra, ainda que não em termos físicos, mas em termos institucionais, de políticas públicas, de ambiente político, de reputação internacional. Tudo isso vai ter que ser reconstruído e aí um governo mais amplo ajuda. Vai ter que ter apoio no Congresso. Ah, mas o Alckmin não tem partido. Desse ponto de vista ele não carreia apoio. Mas ele talvez sinalize para certos setores que poderiam estar na oposição, que podem ter mais motivos para apoiar um governo com essa composição do que com qualquer outra. Então, entendo que também pode ser uma vantagem depois do ponto de vista governativo. Então, sobre esses aspectos, é, primeiro, coerente, não é nenhum absurdo, e, segundo, é alguma coisa vantajosa para uma presidência do Lula, olhando por aí. Para o Alckmin, é ganho ou é perda? Bem, é um governador, um ex-governador de São Paulo, que governou o Estado por quatro vezes. Foi quatro vezes governou, ou três e meia, se a gente considerar que uma parte do seu primeiro mandato foi sucedendo ao Covas, depois que o Covas pegou câncer e acabou morrendo. E aí, o Alckmin assume ali como governador. Mas, tirando isso, são quatro mandatos. Ou seja, me parece que o governo do Estado de São Paulo nem é mais alguma coisa, embora fosse talvez algo que o Alckmin concorresse com favoritismo, talvez não seja algo que ele, enfim, perceba como algo adicional à sua trajetória. Ele já foi governador várias vezes. Então, o que ele pode ser? Ser um político nacional, no momento que ele estava escanteado, virar vice-presidente da República, pode ter um papel importante no futuro governo, ocupando determinados ministérios, estabelecendo canais que talvez sejam mais facilmente preenchidos e estabelecidos por ele do que propriamente seria por alguém do PT, por Lula ou por um ministro petista. E, desse ponto de vista, ele pode ser um elemento de agregação. E, para ele, dá projeção nacional. Ele vira um político nacional de novo. Num cenário que, na eleição paulista, embora ainda apareça nas pesquisas como favorito, talvez não seja uma eleição tão fácil. Uma eleição que vai ter a máquina do Estado contra ele. A máquina que foi tucana durante tanto tempo, falava em Tucanistão, quando se referiu ao Estado de São Paulo, vai estar na mão desses neo-tucanos do Partido Oco, mas vai estar usando a máquina contra ele para eleger o Rodrigo Garcia. Então, podia ser uma eleição mais difícil. Imagina se ele, depois de toda essa trajetória, ainda perde a eleição para o governo do Estado. Aí, ele sai da vida pública de vez. Aí, é uma derrota vexaminosa para uma figura que teve essa trajetória. A eleição, como vice, pode ser, desde esse ponto de vista, uma coisa muito mais positiva. Tanto porque é algo que ele não conseguiu até hoje, que é um lugar na política nacional central, e evita uma eventual derrota vergonhosa no Estado de São Paulo para alguém, como eu já disse, que foi quatro vezes governador do Estado. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Acho que, tanto para o PT, é vantajoso, como para o Alckmin, é vantajoso. E não é nenhum absurdo essa aliança, sobretudo, quando a gente olha o que foram as alianças anteriores. O PT não se aliou só com o PSB. Lá, em 89, era o Bisol do PSB. Depois, você teve ali uma aliança com o Brizola como vice. Perdeu. Perdeu a com o Bisol, perdeu a com o Brizola, perdeu aquela em que o Mercadante acabou assumindo a vice, chapa puro sangue. Tanto que, em 2002, quando o Lula é questionado sobre por que ele estava se aliando com o PL, ele disse textualmente isso na época, porque eu quero ganhar a eleição dessa vez. Ou seja, fez uma escolha de que era preciso ampliar e depois governar com esses partidos. Entendo que é algo parecido, não que ele tenha dificuldades de ganhar dessa vez, mas ele talvez vá ter dificuldade, se não ampliar agora, de ter boas condições de governabilidade num país que vai estar muito conflagrado e vai precisar ser reconstruído. Agora, professor, imaginando que que a eleição para o Legislativo não tenha uma mudança tão significativa do que vimos nas eleições anteriores, o Lula teria condições de formar uma base sólida de governo não tão dependente do que hoje se chama de centrão? Rodrigo, acho que a gente vai precisar ver qual vai ser a composição do Congresso. se nada mudar muito em relação a isso que tem sido a composição histórica do Congresso, do ponto de vista de que os partidos do assim chamado centrão, eu gosto de chamar esses partidos de partidos de adesão, porque eles aderem a qualquer governo, interessa a coloração ideológica, pode ser qualquer um, desde que eles tenham algum tipo de participação nos benefícios de ser governo, eles estão dentro. Se eles continuarem a ser alguma coisa próxima da metade das duas casas do Congresso, não tem escolha, esse é o ponto. Ou você se compõe com eles, ou você não governa, você não tem condições de sustentar. Agora, precisa ver qual vai ser essa composição. Se, por exemplo, a aliança liderada pelo Lula conseguir chegar com uma participação grande na próxima casa, grande para os padrões brasileiros, eu diria, seria talvez uns 30, 35%, já é coisa demais. E aí não estou falando claro só do PT, estou pensando os partidos todos que estiverem juntos nessa disputa. E você precisar pegar só uma parte do chamado centrão, talvez você tenha uma dependência menor, você tenha um peso menor desses partidos no governo. Claro que tem que levar em conta algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que ir no Brasil para governar requer também emendar a Constituição. A Constituição brasileira tem muitos dispositivos que tratam de políticas públicas, não são termos, temas gerais, assim, de natureza constitucional no sentido estrito. E aí, consequentemente, se você precisar emendar a Constituição, você tem que ter uns 60% garantidos. Isso obriga, às vezes, a expandir a coalizão. Então, o ponto é esse. É a composição do Congresso que vai dizer o quanto vai se depender do centrão ou não. quanto mais forte você tiver, melhor. Você pode pegar um partido central e não pegar outro. Agora, se chegar lá com a situação que a gente vê hoje, hoje o PT, por exemplo, tem 10% dos deputados. No seu momento de ápice, chegou a ter 90 e poucos deputados lá no primeiro governo Lula. 90 e poucos não dá 20%. É menos do que isso. Então, é difícil, né? 18% vai, 90 e poucos deputados. É complicado você governar sem ter essa base de sustentação. E eu acho que os partidos do centrão provavelmente ainda serão partidos muito, não um isoladamente, mas eles no seu conjunto serão ainda partidos com um peso muito importante no Congresso obrigando a esse tipo de composição. Agora, Fabíola, desculpa só rapidamente porque o pessoal que está nos assistindo aqui está se manifestando sobre essa história com a aliança com o Alckmin e uma boa parte aqui não está muito satisfeita. Por exemplo, Bruno Daniel Moraes, petista tem síndrome de Estocolmo, não pode ver um golpista que fica com vontade. Alaline Casais, não farei campanha por um golpista, ladrão de merenda que manda a polícia bater em professores e professoras. Caso seja obrigada, votarei apenas no segundo turno, absolutamente humilhada, rendida, fora Alckmin. O senatore, senatore, quanto tempo? Mas esse é quanto tempo porque andei faltando aos programas, andei cabulando aqui o trabalho. Entre o Alckmin e o Macaco Tião, melhor o Macaco Tião. Então, exatamente assim, o pessoal aqui não está muito feliz com essa história do Alckmin, mas são as circunstâncias aparentemente. Fabíola, desculpa. Circunstâncias da política. Já era esperado que parte da militância não vai engolir muito essa aliança, não. E aí, sobre aliança, professor, fala-se muito que a coligação com o Alckmin vai acalmar o mercado, seria uma aliança também para convencer o mercado. Mas eu queria saber do senhor, em relação à classe média, eu acho que Lula está tendo dificuldade de dialogar com a classe média, a classe média é lavajatista, é antipetista, não seria também uma estratégia para chegar até a classe média? ou, se não, o que o senhor acha desse diálogo de Lula com a classe média? Porque ela é antipetista. E não foi sempre, durante uma certa parte da história do PT, uma grande parcela da classe média era muito simpática ao PT. Aliás, a disputa que ocorreu com o PSDB era por esse setor, particularmente, aí que você tinha uma disputa grande. Isso é até a primeira eleição do Lula, em 2002, que ele tem muito voto na classe média. é depois que isso muda, tanto com as políticas sociais como com, enfim, os escândalos que ocorreram nos governos petistas. Mensalão, depois o Petrolão, isso aí afetou esse apoio do PT junto a uma boa parte desse setor da sociedade. Agora, o que tem que ser feito para dialogar com ele? Primeiro, acho que tem que mostrar que tem posições que não são hostis à classe média. Acho que esse é um ponto. e aí eu entendo que essa aliança com o Alckmin é também uma tentativa de demonstrar isso, que não há hostilidade em relação à classe média. Acho que essa é uma primeira coisa. Segunda, é talvez mostrar que do outro lado tem coisa muito pior. O Bolsonaro, acho que até não é tão difícil mostrar. Mas como você bem colocou, Fabiola, a classe média lavajatista talvez vá simpatizar com o Moro. Ainda acha que a corrupção é o maior problema do país. Sendo que a gente sabe que, claro, corrupção sempre é um problema, ninguém vai defender corrupção, seria uma loucura fazer isso, mas tem problemas muito mais graves do que a corrupção. E aí, colocar esse problema como o mais importante significa, muitas vezes, sacrificar uma série de outros critérios que são necessários para tomar adesão eleitoral e para tomar adesões políticas e que importariam muito mais para a maneira como o país funciona. Agora, precisa ser, isso precisa, você precisa persuadir essa classe média a respeito disso, não acho que é um caminho tão simples. Tendo interlocutores percebidos por esse setor da sociedade como mais confiáveis, como setores que já tiveram o voto dessa classe média, poderiam obter esse voto novamente, setores com os quais ela topa dialogar, eu acho que você começa a desentupir certos canais que estavam obstruídos. e eu acho que essa é um pouco a ideia. Agora, tem que ter uma adequação de discurso, uma adequação de interlocutores e tem que muito, isso é muito fundamental, estabelecer o contraste. Eu acho que o que beneficia muito fortemente o Lula hoje, acho que é por isso que, inclusive, ele está tão bem nas urnas, nas eleições, no caso, nas pesquisas, em comparação ao que foi o passado recente, que o PT sofreu derrotas importantes em 2016, perde 60% das prefeituras, tem uma redução aí da sua bancada na Câmara dos Deputados, até vai para o segundo turno, mas perde para o Bolsonaro, enfim, você tinha um sentimento antipetista espraiado e muito forte, o que ajuda o PT, e no caso, evidentemente, o Lula nessa situação? É o contraste, é a comparação do desastre bolsonarista com o que foram os governos petistas, sobretudo os governos lulistas, eu diria. O governo Dilma foi um governo que teve uma piora da situação econômica, uma piora da relação com o Congresso, uma política externa muito menos efetiva, que não era o perfil efetivamente da Dilma, mas o período Lula é um período, porque ele termina com 80% de popularidade, período muito bem avaliado, e aí o eleitor compara essas duas coisas, fala, poxa, talvez seja o caso de dar um novo voto de confiança, eu acho que essa busca desse voto de confiança é um processo importante. Muita gente pode se perguntar, bem, como será que o Lula manejaria a questão das vacinas, comparado com o Bolsonaro manejou a questão da vacina? Não é difícil responder essa questão. Mostra como foi a questão da H1N1. Acho que é esse tipo de diálogo, esse tipo de argumento, inclusive apontando para as políticas públicas, que pode ter um efeito persuasivo. Agora, tem alguns setores que não vai se ganhar de jeito nenhum, não adianta, a gente sabe que é assim, mas há setores, por diria, não são apenas passíveis de serem persuadidos, mas são inclusive passíveis de serem recuperados, que eu acho que é uma coisa que o PT perdeu nos últimos anos. Mas não é um processo tão simples e eu vejo essa aliança que eu percebo, e claro, a gente sabe disso, incomoda muita gente, digamos, mais aguerrida da militância de esquerda e da militância petista em particular, incomoda, mas quando você pensa na política como um projeto que você às vezes tem que tomar decisões que você não gosta, é preciso engolir um certo sapos, é preciso fazer concessões, estabelecer soluções de compromisso, é do jogo, e eu acho que é isso que está sendo feito agora. E a classe média entra nessa conta. Agora, professor, duas coisas que sempre me impressionam também nessa discussão sempre repetida no Brasil, a primeira é a necessidade de acalmar o mercado. Como se o Lula não tivesse governado e o mercado não tivesse ganhado uma montanha de dinheiro? O mercado precisa de mais o quê? Assim, fica esse jogo aí para tentar ganhar um dinheiro, porque na crise também as pessoas acham que não, mas na crise se ganha muito dinheiro, se ganha dinheiro com especulação, então fica esse jogo aí, se acalmar o mercado, não é o Lula, não apareceu ontem, está aí. Segundo ponto, é o que eu tinha comentado no início do programa, desse espírito sempre golpista do Brasil e a sociedade civil, o mundo político, sempre com medo dos militares. Então a gente teve esse caso do general que foi do governo Bolsonaro agora como diretor-geral do TSE II, seria a grande manobra do ministro Alexandre de Moraes para impedir um golpe. Também isso me deixa espantado. Depois é o seguinte, essa frase do general, Heleno, primeiro que a gente ficou sabendo que ele toma o Lexotan, eu sempre tive essa desconfiança porque o general Heleno está sempre com cara de sono, ainda bem que o Brasil não entrou numa guerra até no general Heleno na frente porque perderia logo porque ele ia dormir ali. Eu olho para o general Heleno e ele está sempre com a cara de cansado. É o recruta a zero, né? É isso, está lá. Está sempre dormindo. É isso. E segundo, é mais uma fala golpista, essa fala golpista do general Heleno é uma coisa para se levar a sério ou vai entrar nessa conta das butades, dessas frases infantilóides de quinta série que esse governo está sempre imprimindo. O quanto a gente deve levar a sério essa mais nova ameaça agora saindo da boca do general Heleno? Olha, eu acho um pouco as duas coisas. A gente deve levar a sério porque é muito grave que um general de quatro estrelas ministro-chefe do gabinete de segurança institucional diga coisas assim. E aí não dá para simplesmente levar isso como uma bobagemzinha, um momento talvez de irritação, é muito grave e é reiterado, não é a primeira vez. Ou seja, o general Heleno, ainda que sob efeito de algum tipo de medicamento, que talvez altere a sua capacidade de discernir as coisas, ele não pode dizer coisas dessa natureza. Ele merecia ser, inclusive, chamado às falas pelo Congresso. Ele tem que ir lá e explicar o que ele quis dizer com isso. Ele tem que responder por isso pelo cargo que ocupa. Então, desse ponto de vista, tem que levar a sério porque é muito grave. Alguém no posto que ele ocupa falar esse tipo de bobagem, falar esse tipo de coisa que é uma ameaça à democracia. Ele está, na realidade, dizendo que se precisar ele dá um golpe. É isso que ele está falando. não vamos imaginar que ele quis dizer outra coisa. Não quis dizer outra coisa. Ele quis dizer isso. Então, mesmo que seja uma bravada que ele não tenha força para fazer isso, eu acho que ele não tem, ainda assim é muito grave. Agora, eu não creio que seja algo que efetivamente possa acontecer. E aí, eu interpreto esse cálculo que foi feito entre os ministros do Supremo que tem posição lá no Tribunal Superior Eleitoral, talvez, provavelmente, o Alexandre de Moraes, de colocar ali o general Ramos, ele que foi para lá, talvez um pouco partindo da velha máxima. A gente está falando aqui do pragmatismo na política, quando falava dessas alianças que, vamos dizer, tem gosto de cabo de guarda-chuva e as pessoas ficam incomodadas com isso, mas é um pouco aquela máxima divide e governa. O general Ramos saiu do governo, digamos, numa situação de rompimento com o Bolsonaro, porque, pelo jeito, não gostou de certas posições que o Bolsonaro estava assumindo em relação aos comandantes das três forças. Não quer dizer que não era bolsonarista outro dia, mas, de qualquer maneira, existe ali algum tipo de cisânia. E eu acho que isso está sendo de alguma forma explorado, porque, ao colocá-lo ali, e ele também tem os seus dentro das forças armadas, questionamentos, a lisura do funcionamento da eleição no ano que vem, automaticamente vão virar também questionamentos a ele, que podem ter algum tipo de repercussão em outros setores das armas. Eu entendo que o cálculo é esse. Será que é um bom cálculo? Precisava botar um general ali? Eu acho que não e nem deveria, porque, na realidade, já tem militar demais em lugar que não é de militar nesse país. São seis mil aboletados em cargos no executivo. é militar para tudo quanto é lado. Desculpa, professor, e com péssima performance, baixíssima competência. Então, o risco do general Ramos é colocar a eleição a perder. Pois é. Eu acho que, enfim, os técnicos lá talvez segurem a onda, mas a gente devia ter menos militares e não mais. Agora, eu entendo qual é o cálculo que porventura foi feito. Que é esse cálculo de dizer, olha, se vocês aí começarem a falar mal das eleições, vocês estão falando mal de um colega de farda. eu acho que é essa a intenção. Mas não acho que é uma boa iniciativa porque ela traz outras coisas junto. Ela traz de novo um reforço dessa legitimação da presença de militares em cargos civis. Em cargos que não deveriam ser ocupados por eles. Aliás, o próximo governo vai ter que fazer uma limpa, uma desmilitarização do governo. Porque não é possível você ter tanto militar em cargo caberia civil. Isso me parece uma aberração que o Michel Temer ajudou a construir, diga-se de passagem, que já colocou lá um militar no Ministério da Defesa. A ideia do Ministério da Defesa era justamente ter um civil comandando militares. Ele já estragou esse negócio, o governo Temer. Colocou militares em vários outros cargos que não caberiam a eles. Fez a intervenção federal no Rio de Janeiro botando lá um militar, que aliás, hoje, é o ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Enfim, eu acho que tem militar demais. Não caberia agora ao Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele tem lá seus ministros, agir dessa maneira e reforçar esse papel. Acho que é muito complicado, isso piora uma situação que já é ruim. Aliás, eu que estou fazendo campanha aqui na Vila Quacoa, uma das minhas plataformas, é que não haverá militares no governo. Ao contrário, haverá civis no Exército, nas Forças Armadas, tomando conta de tudo. Seria uma boa solução, não é, propor para eles, já que eles gostam tanto de se intrometer na gestão civil, não é, professor? Eu acho. Aliás, cuidado, que na Vila Quacoa tem um candidato que é muito forte com esse eleitorado. Ah, é? Qual? Sérgio Moro, não é? Não, rapaz, aqui não. Não é o Marreco? Não, imagina, pelo amor de Deus, aqui na Vila Quacoa. O senhor tem que entender o seguinte, o senhor está falando de qual bairro, exatamente? Não, estou falando do Quacoa. Não, então, o senhor, o senhor está agora, nem em qual bairro. Acho que você não entendeu a brincadeira, Rodrigo. Eu entendi, eu entendi, o Marreco, Quacoa, mas o que eu queria dizer para o senhor é que, na verdade, a Vila Quacoa é uma potência, entendeu? É uma coisa que não se resume, assim, se o senhor tiver na região da Paulista, em Genópolis, é um subdistrito da Quacoa, entendeu? Entendi. Mas Recife é uma estância balneária da Grande Quacoa. Perfeito. Agora, professor, o senhor que tinha prometido dar uma palhinha para a gente aí no violão, no início do programa, antes de entrar no ar, qual é a música que o senhor vai selecionar para a gente aqui para despedida do programa? Puxa, nesse ano? Amanhã vai ser outro dia. Então pega o violão aí. Não, eu não tirei essa música. Não vai rolar. Não tirei. assim, para a gente, aqui a última pergunta, assim, e aí se o senhor puder responder de uma forma curta, o que o senhor acha que vai decidir a eleição no ano que vem? Eu acho que o que vai decidir a eleição no ano que vem é a expectativa de voltar à normalidade. Mas temos um governo anormal, nós vivemos tempos anormais e a pandemia nem é a única causa disso, embora ela tenha reforçado esse problema. Eu acho que está todo mundo ansioso em voltar a uma vida normal. E aí qualquer governo normal tem mais chances de ganhar essa eleição. Bolsonaro não é normal, evidentemente. Aliás, todo mundo sempre fala, né, que o general Geisel se referia ao Bolsonaro como um mal militar. Na entrevista que ele deu, que está no livro lá do depoimento dele, ele, um pouco antes disso, fala uma outra coisa que eu acho que é até mais importante, que Bolsonaro não era normal. Bolsonaro era uma anormalidade. e eu acho que é isso que a gente está vivendo. Então eu entendo que é isso que vai voltar. Qualquer candidato que também aparente ser uma normalidade tende a enfrentar dificuldades. E aí é que eu acho que aqueles que podem ser percebidos assim, que não sabem nada de como funciona um governo, vão ter mais dificuldades. Ou aqueles que se apresentem como destemperados vão ter mais dificuldade. Eu acho que é isso que vai estar em jogo fundamentalmente quando eu penso no eleitorado de forma mais ampla. Muito bem, eu agradeço ao professor Cláudio Couto, professor da FGV, cientista político, colunista do site Carta Capital. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. O senhor tem aí um ótimo fim de ano. Obrigado. Passe bem, descanse e se prepare que o ano que vem vai ser muito complexo e imagino que o senhor também terá muitas demandas pela frente. Com certeza. também agradeço aqui ao Rodrigo Martins, a Fabíola Mendonça, dizer que foi um ano difícil, corrido, e mais uma vez também foi uma honra dividir não só esse espaço, mas trabalhar com vocês na revista. Queria desejar também a todos que nos assistiram, nos aguentaram esse ano. Primeira boa notícia, nosso presente de Natal é vocês estão livres da gente por duas semanas, então façam outras coisas, leiam livros, assistam filmes, se reúnam com a família. Aproveita esse período, aproveita esse período e vai no Fora da Política Não Há Salvação. Opa! É isso, vai lá no canal. No blog, na Carta Capital e no canal e no podcast, né? Aliás, gravei hoje o último do ano com o Renato Chanini Ribeiro. Que maravilha. Ignorem os parentes bolsonaristas, né? Não briguem, sejamos solidários porque também a situação no Brasil não está fácil e é isso. Bom fim de ano, boas festas, em janeiro a gente está de volta, então é isso. Fabíola, Rodrigo, obrigado, até a próxima. Obrigado. Boa noite, gente. Boa Natal e 2022 com muita esperança para a gente. Boa Natal Boa Natal Boa Natal Obrigado.